Você acredita, programa número 163, gravando 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Por volta dos anos 40, seu Rodrigues morava no bairro do Brás, na capital de São Paulo. Nessa época, a colônia espanhola era muito grande nesse bairro. Lá existiam muitos cortiços e pensões. Foi quando ali chegou Severino, um nordestino que foi morar numa dessas pensões. Como te chamas? Severino, ao seu dispor. Pois você vai ficar neste quarto com mais dois rapazes. Suas colegas são muito bonitas. Luiz é carioca e Paulo é do interior de Minas. São muito alegres e bem calhones, mas bons pensionistas. Ficando os três no quarto, fica mais barato para os tênis. Isso é bom, dona Dolores, porque eu vim com pouco dinheiro para trabalhar aqui. Sua pensão é muito bem falada na minha terra, pelos colegas que já vieram para São Paulo trabalhar. Espero que os companheiros gostem de mim e que, da minha parte, eu não vou incomodar ninguém. Estás na parede, os horários do café e das refeixões. Não se demore muito, que está quase na hora do jantar. Sim, senhora. Eu só vou ajeitar minhas coisas. Assim era Severino, nordestino humilde, trabalhador e muito quieto. No jantar, já conheceu seus companheiros de quarto. Severino recolheu seu quarto mais cedo, porque queria, logo no dia seguinte pela manhã, sair à procura de emprego. Luiz ligou o seu rádio baixinho para não incomodar o novo companheiro, que já dormia, e falou para o Paulo. E já está ferrado no sono, olha. Ele está cansado da viagem. Da terra dele até São Paulo é um estirão. E amanhã mesmo ele começa a luta para arranjar um serviço. Engraçado, Paulo. Ele deixou aqui em cima do criado mudo um papel em branco e um lápis. Mas não tem nada escrito, não. Vai ver que ele escreveu alguma coisa, o sono veio e ele desistiu. Eu também vou dormir, sabe? É, e eu vou escutar meu rádio e sonhar. Sonhar com as praias e com as garotas da minha terra. Até amanhã. Por vários dias, Severino, o nordestino que veio tentar a sorte em São Paulo, ao deitar-se, colocava um papel em branco e um lápis no criado mudo. E de manhã recolhia o papel em branco. Luiz e Paulo, não aguentando mais a curiosidade, uma noite em que Severino repetia aquele ritual antes de deitar-se, perguntou-lhe. Ô, Severino, já faz um bom tempo que somos companheiros de quarto. Eu, você e o Paulo. Acho que já podemos dizer que somos amigos, não é? Mas é claro, Luiz, que eu já considero você e o Paulo meus amigos. Eu até já escrevi lá pra casa dizendo isso e contando que dona Dolores é uma mãe pra nós. Ah, isso ela é mesmo. Ela tá sempre preocupada com a gente. Ó, pois então eu vou lhe fazer uma pergunta. Mas não fique chateado com a gente. É só curiosidade. Pois faça, Luiz. Eu não vou ficar vexado, não. Fala logo, Luiz, pois o Severino vai entender que é só curiosidade. Por que é que toda noite antes de se deitar, Severino, você põe em cima do criado mudo um papel em branco e um lápis? E de manhã você guarda esse papel em branco pra pôr de novo à noite. Ah, é isso que vocês querem saber? É, sim. Eu vou contar pra vocês. Quando eu morava lá na minha terra, no Nordeste, eu tinha um grande amigo de infância. Era o Francisco. Um dia eu e ele fizemos um pacto, como vocês dizem. Nós combinemos que aquele que morresse primeiro viria uma noite qualquer trazer o número bremeado do jogo do bicho. Já faz três anos que meu amigo Francisco morreu. E até hoje eu ponho todas as noites o papel e o lápis pra ele vir me dar o número da sorte. Mas até hoje ele não veio. Mas eu acredito que um dia o Francisco ainda vem me dar esses números. É incrível, rapaz. Você acredita mesmo, Severino, que seu amigo Francisco ainda venha lhe dar o número da sorte grande? Acredito. Como acredito em Deus. Naquela noite, Luiz e Paulo resolveram fazer uma brincadeira com o pobre do Severino. Assim que ele dormiu, os dois rapazes pegaram o papel de cima do criado mudo e escreveram uma milhar. No dia seguinte, logo que o Severino acordou, olhou para o papel e deu aquele grito. Ele veio! O Francisco veio cumprir o combinado. Olha aqui o número! Acorda, Luiz! Acorda, Paulo! O que foi, Severino? Fala, homem, o que foi? O Francisco veio escrever o número da sorte grande. Tá aqui! Olha! Olha! É mesmo, Paulo? Veja! Tô vendo! E agora, Severino? Agora? Agora eu vou pegar todas as minhas economias e vou jogar nesse número! Eu vou ficar rico! Eu vou ter o meu próprio negócio! Calma, Severino! Jogar tudo não! Joga só um pouco das suas economias! É sim, Severino! Joga só um pouco! Porque se você perder, perde pouco! Nada disso! Nada disso! Vocês não conheceram o Francisco! Ele foi meu amigo de verdade! Veio cumprir o nosso pacto! Ah! Eu vou jogar! Eu vou jogar tudinho! De fato, Severino reuniu todas as suas economias e saiu para jogar na milhar que estava escrita naquele papel. À tarde, quando Luiz e Paulo chegaram à pensão, ela estava em festa. O que está acontecendo, Dona Dolores? Na festa para o Severino! Ele ganhou na loteria! Ganhou! Ganhei, meus amigos! Graças ao Francisco, eu sou um homem rico! E vão festejar! Hoje é por minha conta, não é, Dona Dolores? Oi, é por conta da casa, Severino! Luiz e Paulo não podiam entender como tinha acontecido aquilo. Recorreram à Dona Dolores, que sabia um pouco de tudo. Lia a mão, punha as cartas, tirava a sorte. Enfim, era um pouco cigana, como diziam os seus pensionistas, que explicou aos rapazes, depois deles contarem a brincadeira que fizeram com o nordestino Severino. Ustedes acham que lhe fizeram uma brincadeira. Mas a verdade é que Francisco, o amigo morto de Severino, com o espírito, não podia escrever no papel. Então, ele usou a vocês como meio para cumprir o pacto que os dois tinham feito. De que aquele que morresse primeiro viria dar para o outro o número da sorte. Você acredita? Música Música Caso número 160. Viviane, apenas 17 anos de idade. Todas as vezes que ela menstruava, ela quase morria de dores. Tomava todos os remédios que ensinavam, até que um dia, sua mãe lhe disse. Minha filha, vamos ao médico ginecologista. Eu não posso mais ver você assim sofrendo tanto, todos os meses. Não, mamãe, ao médico não. Eu tenho medo. Medo de quê, Riane? Os médicos existem para curar, para aliviar as nossas dores. Não, para de nos assustar. Deixe de bobagem. Ai, eu tenho vergonha, mamãe. Mas eu vou com você. Vamos fazer uma coisa. Eu vou marcar a consulta com uma médica. Assim você fica mais à vontade. Está bem, mamãe. Pode marcar. Porque eu não aguento mais de dor. Assim foi feito. A ginecologista fez muitas perguntas para Viviane e depois deu-lhe uma guia para que ela fizesse um exame. Viviane, você vai neste laboratório fazer este exame que se chama ultrassom pélvico. Quando tiver o resultado, você me traz. Vou lhe dar uma receita e você vai tomar um remedinho só para acalmar as dores. O exame solicitado pela ginecologista para Viviane foi feito. Com o resultado nas mãos, a jovem não teve paciência de esperar o dia de retorno à médica. Deu um jeitinho e conseguiu ler o resultado. Ela ficou apavorada. Mamãe! Mamãe! O que foi? Eu estou com um cisto de dois centímetros. Calma, minha filha. Você abriu o exame? Não, mamãe. Eu tenho jeito e li. Vamos procurar a médica imediatamente. Fique calma, minha filha. Não deve ser nada grave. Eu vou querer que você faça novamente esse exame, Viviane. Novamente, doutora? Sim, novamente. Só que você vai fazê-lo assim que parar a menstruação. Fique calma. Que não é nada para se assustar, não. Volte com o resultado do exame. Sim, senhora. Obrigada. Minha filha, você vai fazer o exame amanhã. Mas hoje nós vamos orar juntas. Quem sabe Deus vai curar você. Vamos orar, mamãe. Meu Deus, eu prometo ao Senhor que divulgarei este milagre através do quadro Você Acredita se o Senhor me curar. Faça, Senhor, que eu não precise fazer a operação que me dizem que eu terei que fazer se esse exame se confirmar de que eu tenho um cisto de dois centímetros. Meu Deus, tenha misericórdia de mim e de todas as pessoas que estão doentes. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade. Doutor, este é o segundo ultrassom pélvico que eu faço. E por quê? Porque eu tenho um cisto. Deu no primeiro exame. Olha, Viviane, pelo que eu estou vendo não há mais nada no seu ovário. Se você tinha um cisto, ele sumiu. A jovem não cabia em si de alegria. Tinha certeza de que um milagre acontecera. O milagre que ela pedira a Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, como Viviane diz em seu depoimento. A ginecologista, ao receber o segundo exame de Viviane, confirmou. Pronto, Viviane, pode ficar tranquila. Você não tem nenhum cisto. Graças a Deus. Muito obrigada, doutora. Deus seja louvado. Nós oramos muito, doutora. Temos muita fé em Deus. O Senhor é muito poderoso. Muito bem, Viviane. Tenha fé em Deus, mas não deixe nunca de seguir as orientações do seu médico, ouviu? O exame pedido pelo médico deve sempre ser feito. Ele tira qualquer dúvida, facilita o diagnóstico e o tratamento é feito com absoluta segurança. No seu caso, não vai ser preciso nenhuma cirurgia, mas se fosse preciso, os exames dariam muito mais segurança. E sempre que precisar, venha me procurar. E a senhora também. Deus que abençoe a senhora, doutora. E a todos os médicos que nos ajudam. Mas no caso de minha Viviane, foi mesmo um milagre. Um milagre de nosso Senhor Todo-Poderoso, doutor. Os milagres existem mesmo? Você acredita? Você acredita? Programa número 165. Gravando... Tia Roberta morava em Teracicaba, interior do estado de São Paulo. Ela foi lembrada pelos sobrinhos que moravam em Manaus, quando eles resolveram viajar para o Amazonas para uma tarefa de muita responsabilidade. Tia! Tia Roberta! Telefone para a senhora. Obrigada. Quem será? Eu acho que é o de Manaus. Ah, então são os meus sobrinhos. Deixa eu atender. Tomara que não seja nenhuma notícia ruim. Ter urbano sempre assusta, não é mesmo? É, mas atenda logo, Tia Roberta. Alô? Quem é? Ah, como vai, Cecília? Como vai, Fernando? E o Paulinho? Tá muito levado, hein? Sei, sei. Ah, vocês receberam o telegrama do Amazonas e precisam viajar. Sei, minha filha. Você quer que eu fique 15 dias com o Paulinho? Mas será que ele não vai estranhar, minha filha? Ele não me conhece, porque vocês nunca vieram aqui. Olha, e eu só vi o Paulinho quando ele nasceu, hein? Sei, sei. A babá vem junto, porque ele está acostumado com ela. É, assim fica melhor e eu fico mais tranquila. Ah, minha filha, eu fico muito contente. Eu gosto muito de criança, você sabe. Eu fico esperando. Boa viagem, minha filha. Um abraço para o Fernando. Tia Roberta estava muito feliz com a vinda de Paulinho para sua casa. Os 15 dias passaram rapidamente. Quando os pais de Paulinho voltaram do Amazonas, imediatamente ligaram para saber do menino e a tia Roberta foi categórica. Olha aqui, minha filha, eu não vou devolver o menino, viu? Pode dizer isso para o seu marido. Eu não vou devolver o menino. Assustados, os pais de Paulinho embarcaram imediatamente para São Paulo, com o destino a Piracicaba, onde morava a tia Roberta. Ali chegando, não foram para a casa dela, mas se hospedaram em um pequeno hotel e mandaram um recado para que a babá do menino viesse visitá-los sem que a tia percebesse. Ela veio à noite. Como você demorou a chegar? Ah, me desculpe, dona Cecília. É que eu precisei esperar a tia Roberta se recolher. Mas diz aí, que história é essa da tia Roberta dizer que não nos entrega mais o menino? Eu conto tudo. Desde que nós chegamos aqui, o Paulinho mudou completamente. Quando o trem chegou na estação e nós descemos, o Paulinho já saiu correndo e dizendo que ia para casa. Meu Deus, e você deixou? Eu saí correndo atrás dele, dona Cecília. Paulinho! Oh, Paulinho, me espera, Paulinho. Eu tenho caminho, eu vou para casa. Ele continuou correndo até chegar na casa da tia e eu correndo atrás, correndo atrás. Quando chegamos lá, ela já estava esperando. Mamãe! Mamãe! Filho, que saudade! Eu também estava com saudades da senhora, mamãe. Tia Roberta, eu sou ababado, Paulinho. Que bom ter você assim nos meus braços outra vez, Robertinho. No colo de tia Roberta, ele só a chamava de mamãe. E a partir desse dia, ele só a chamou assim. E ela o chama de Robertinho. Oh, Deus, meu Deus! O que será que aconteceu? Mas não é possível, não dá para entender. É a primeira vez que Paulinho vem a Piracicaba? Ele não conhecia essa cidade? Como é que podia saber onde era a casa dela? A tia Roberta também não podia reconhecer o Paulinho. Ela viu o menino quando nasceu, na maternidade de São Paulo. Eu preciso voltar, porque ela ou o Paulinho poderão me procurar. Eu vou com você. Nada disso. Você vai se acalmar e amanhã vamos conversar com a sua tia Roberta. Se ela não quiser devolver o Paulinho, eu sou obrigado a chamar a polícia. No dia seguinte, Cecília e Fernando foram procurar a tia Roberta. Muito triste, ela lhes contou a sua história. Na minha juventude, meus sobrinhos, eu tive um filho chamado Roberto. Meu filho morreu com seis anos de idade. Quando o Paulinho chegou me chamando de mãe, eu acreditei que meu filho tinha voltado. Depois, percebi o meu erro. Mas como eu ficava feliz ouvindo ele me chamar de mamãe, resolvi continuar acreditando na farsa. Enquanto tia Roberta, Cecília e Fernando, os pais de Paulinho conversavam, o menino que estava dormindo acordou e veio para a sala. Ele olhou espantado para todos. Reconheceu os pais, mas ficou parado. Cecília, a mãe, entrou em pânico e não sabia o que fazer. Apenas disse... Alô, Robertinho. O garoto respondeu... Meu nome é Paulinho, mamãe. A mulher atirou-se sobre o filho chorando. E naquela mesma tarde, levaram Paulinho para sua casa em Manaus. Paulinho poderia ser a reencarnação de Robertinho, o filho que tia Roberta teve na juventude? Você acredita? E naquelaquela tarde... A mulher atirou-se sobre o filho chorando. Garavando 186, valendo. Um caminhão de transporte vinha do Paraná com destino a Junqueirópolis quando o motorista viu uma garotinha de uns oito anos com um uniforme escolar pedindo carona na beira da estrada. Ele parou. Você vai para o centro, menina? Eu vou sim. O senhor me dá uma carona? Sobe aí. Você gosta de viajar de caminhão? Gosto, sim, senhor. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pergunte o que quiser. O senhor é religioso? Olha, minha menina, eu vou ser franco com você. Eu não vou muito à igreja, não. Mas eu tenho a minha fé. O senhor cumpre uma promessa? Hum, não sei. Sabe que eu nunca fiz uma promessa? Sei. Ué? Você ficou triste? Ah, mas para uma menina tão bonitinha como você, eu teria grande prazer em fazer e cumprir uma promessa. Verdade? É, sim. Sabe o local onde o senhor me apanhou? Uhum. Mande construir ali uma capelinha. O quê? Uma capelinha? Ah, mas eu moro muito longe. Não teria tempo para isso. Ah, eu não quero te fazer chorar. Tá bom, tá bom. Vai. Eu prometo. Eu prometo construir uma capelinha naquele lugar que eu te dei carona. Tá contente? Eu lhe agradeço. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Agora, a paz reina dentro de mim. Obrigada. Agora eu tô feliz. Agora sim, eu também tô contente. Você está sorrindo. E fica mais bonita ainda do que quando chora, viu? Nesse instante, o motorista viu um restaurante ao lado de um posto de gasolina. Parou. Desceu, e quando foi abrir a porta para a menina, ela tinha desaparecido. Pálido e muito agitado, ele foi socorrido por um grupo de pessoas que acharam que ele estava se sentindo mal. O colega tá melhor? Um pouco melhor. Eu tô um pouco tonto. É, você... você tá muito branco. Algum acidente? Algum assalto? Não, 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 companheiro. Eu lhe conto. Deixa pra ele tomar. Ele vai se sentir melhor. Ah, obrigado. Eu não sou daqui, sabem? Eu tô indo pra Junqueirópolis. É. A gente viu a sua chapa. É do Paraná, né? Eu sou do Paraná. Mas... mas cadê a menina que estava comigo? Ninguém viu menina nenhuma, não? O moço tava sozinho. Ah, foi isso. Quando eu fui abrir a porta do Bruto pra ela descer, ela já não tava mais na cabine. No entanto, eu dei uma carona pra ela. Nós viemos conversando e eu até lhe fiz uma promessa. Que promessa? Deve ser ela, José. Ela quem? O colega conte aí a sua história. Onde é que foi que encontrou a menina, hein? Aquele motorista, de uma transportadora do Paraná, assustado e emocionado, contou tudo. Desde o começo, quando parou para atender ao pedido de carona de uma menina, com uniforme escolar, até da promessa de fazer uma capelinha. Todos ouviram com muita atenção. Até que aquele homem que socorreu o motorista falou. Essa menina de uns oito anos de idade, usando uniforme de escola, nesse ponto onde o colega disse que deu a carona, deve ser uma garotinha que foi atropelada ali faz algum tempo, viu? É, ela sempre aparece para as pessoas e pede sempre a mesma coisa, que faça uma capelinha. É, mas até hoje ninguém quis atender ao pedido da pobrezinha, não, viu? Pois eu sou um simples motorista, sou de muito longe, mas com a ajuda de Deus, eu hei de construir essa capelinha naquele lugar, para que aquela menina tão bonita possa sorrir junto de Deus, nosso senhor. Eu vou cumprir a minha promessa. Vocês vão ver. Ah, que Deus seja... Muito bem, colega. Sim, que faça isso mesmo. Puxa. De fato, o motorista mandou construir uma capelinha no local onde lhe deu carona para aquela menina. Dizem os moradores daquele lugar e os que por ali passam costumeiramente, que a pequena colegial que ali morreu por ter sido atropelada, nunca mais apareceu. Você acredita? Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto